é muito bem pessoal vamos lá vamos dar continuidade então estamos aqui com o nosso nosso tela principal da nossa aplicação que até o momento só botamos a imagem né só um detalhe aqui veja que se tu quiser você pode configurar isso daqui ó para configurar é esse esse teu só subi queixo para ele ficar a uma distância x por exemplo tanto esquerdo direito por exemplo eu quero que a posição esquerda quero que ele fique sei lá 5 à direita right eu quero que seja também cinco ea botão vocês que é relacionado à parte inferior eu quero também fique uma distância de 5 então a princípio colocando isso aqui olha que vai o que é que vai acontecer aqui ó olha só ele manter uma distância aqui de 5 pouco aqui aqui embaixo aqui do lado então ele consegue posicionar bem como você quiser aí na sua tela tá certo muito bem e nós temos um bom agora que a gente pode fazer aqui se você quiser se poderia mudar da mão deixar esse teu sabe que eles podem se controlar um pouquinho mais alguma definição temos de decor né então se tu vier aqui colocar um chove aqui um fio alfa por exemplo aqui ó botar um aqui um 2 2.0 por exemplo já vai notar então uma diferença até aqui ó eu não tô uma pequena diferença zinha aqui quase 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 nada vamos fazer aqui vamos fazer aqui um arrezinho aqui ele para 0.0 só pra gente ver como é que iria ficar aqui ó tá então enfim é só apenas mostrei aqui para mostrar para vocês ok pessoal vamos dar continuidade então aqui é só para mostrar aqui para vocês um negocinho a mais aqui se tu quiser tu pode fazer com que você pode definir um botão por exemplo 5 aí automaticamente ele vai ficar com ele vai ficar quase colado então no rodapé certo aqui ó veja que ele ficou aqui quase colado aqui no rodapé o ideal seja a gente aumentar um pouquinho mais esse nosso formulário aqui certo vamos aumentar um pouquinho mais o formulário como um todo certo então veja que ele tá aqui vamos aumentar aqui um pouquinho mais aqui para baixo um pouquinho mais aqui tamanho dele tá vamos rodar aqui agora pra gente ver como é que vai ficar tá isso tudo é questão de de ajeito né tem que ajeitar não adianta certo aqui ó então tá aqui ele certo então aqui tem as definições aqui dele tá o 8 592 por exemplo já vão fazer 800 por 600 enfim pode estar manipulando isso aqui de forma então automática tá então vamos executar isso aqui novamente e aí e aí tá olha aqui ó já já esse agora já o pouco quase que totalmente aqui certo muito bem veja que ele ficou com a distância de 5 certo mas veja que tanto à esquerda quanto à direita ele ele está grudado aqui estão vendo antes estão vendo aqui né então ele está grudado deixou eu subir aqui um pouquinho eles conseguem enxergar certo é que está grudado aqui do lado então o que que eu vou fazer vamos fazer o seguinte vamos entrar aqui no nosso código e aqui no botão que a gente colocou 5 vamos botar a mesma coisa tanto pro left quanto a 5 quanto para o right também 5 beleza vamos rodar aqui agora opa rodando aqui agora vocês vão ver então que ele vai ficar uma diferença eu acho que aqui na direita talvez eu não consigo ver por causa do logotipo meu e que eu coloquei né mas aqui a esquerda você consegue ver ficou diferença de 5 ó certo e então tenho aqui a data e a hora que em segundo plano aqui no efeito visual que acho que fica bem interessante certo ok então nossa rodapé a gente colocou aqui poderíamos colocar mais alguma outra coisa aqui né professor tal meu nome enfim aí o cara pode fazer o que quiser literalmente né pessoal então veja que nós temos aqui este este leigo aqui se eu botar um outro leigo aqui onde que vou colocar então aqui os meus dados aqui tá um leigo aqui tá tá colocamos aqui certo e vamos colocar então aqui em cima também pessoal um label vamos botar um label aqui em cima tá tá e aqui a gente vai também escrever alguma coisa então aqui vamos botar assim ó informatic com colocamos aqui o nosso informatic com tamanho 24 tá aqui uma cor que bonitona para ela certo tá aqui então o meu informatic com certo nós podemos colocar aqui também além disso além disso aqui pessoal a gente pode estar colocando né e deixa eu executar isso aqui agora pode colocar um logo né o logo tipo da empresa enfim pode fazer o que você quiser então é bem bem interessante ó tá aqui os louco que dentro mate com aqui embaixo em cima também ou seja pessoal tá ficando bem bacana mesmo então aqui vamos puxar mais um pouquinho aqui para a gente poder então colocar colocar mais informações se for o caso tá vamos pegar e vamos aumentar mais ainda aqui um pouquinho ok agora acho que tá beleza né pessoal muito bem imagina a diferença de layout que é né você vê um site que nem esse e para o site antigo da informatic com então isso aqui pode de repente até perder um pouco a característica assim a de um site de uma empresa de informática né mas assim o visual assim é uma coisa assim impressionante né então pessoal na próxima a gente vai dar continuidade e vamos então estar inserindo os dados aí da informatic com no site valeu um abraço e tchau